Beleza, Luiz aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, mano, fala um negócio aqui pra vocês Que tá tenso pra mim Mano, amanhã a gente vai sair e a gente vai num lugar aí Que pra mim é uma coisa meio obscura, mano A gente vai aí pra um quioste Que ele é no meio do mato E vai dar uma tensão Nossa, velho Tô até conversando aqui pra minha mãe Ele não tá querendo deixar eu ir Mas a gente vai ter que passar a noite lá Mano, de Deus, velho Eu tô com medo pra caralho Vai eu, o Breno Vinicius Não sei se ele vai topar Mano E eu vou gravar aí pra vocês Mano Então Nossa, mano, eu vou Eu não vou trocar de vídeo Eu vou deixar Nesse mesmo vídeo O vídeo que nós já estamos lá Então esse vídeo vai ter saído provavelmente Na quarta ou na quinta Hoje é segunda A gente vai amanhã terça A gente vai passar de lá Glória de Deus Mano Falar pra vocês aqui Mano, essa série eu tô com muito medo Mas eu vou gravar esse vídeo Pode passar E Se você não assistiu o último vídeo de Clash Royale Provavelmente ele deve estar saindo agora Porque ele tá no canal Então vai De lá E dá Vem ganho Baul Lendário Mais Defeito de Deus Vai lá E viu Galera Que foi um vídeo muito zoeiro Vemos que Mesmo que não deu Pra ver o Baul Lendário Foi um vídeo Muito zoeiro Galera Então vão lá Bora Vamos ir lá aqui pro clube mano Já já vou passar ali pra pegar os moleque Esperando só minha mãe entrar aqui no carro velho Os moleque tá aqui atrás Menina que tá aqui atrás E nós vai pra lá pro clube Lá do clube nós já vai lá pro quiosque Que tem aí uns meio assombrados O bagulho mano O bagulho é tenso aí ó Perto do lago Esses moleque tão tudo aqui ó Feião Hashtag um Hashtag dois E o viado que é feio Mano Hashtag três Aqui é perto do clube É bem perto O clube é logo ali em cima mano Só que aqui de noite não tem ninguém Porque aqui fecha tio Então nós vamos ver que a barra Não é mentira Eu não faço lanterna Tá brava E tipo tem ó Filma ali Tem uns tiozinhos aqui pessoal Que eles ficam aqui Até tipo de madrugada Que é até três da manhã Nós vai tentar ficar né Não é se dá certo Aí tipo Nós tem que ficar lá Toma muito cuidado Que nós vamos ver que tá lá Se o clube não vai ficar lá No dia A gente acaba Onde é que a gente vai ficar Eu tô só esperando Os tiozinhos saí Pra eu mostrar pra vocês Tem uma cabaninha Ali dentro Que ninguém olha Esse clube aqui Ele fecha meia noite Ou seja Os caras vai vazar E nós tem que estar escondido Pra nós passar a noite aqui Pelo menos até três horas da manhã A gente vai ficar aqui Não sei se eu vou dar conta De passar a noite Nesse bagulho não O bagulho aqui é até nebroso Se liga O bagulho aqui Olha esse gruto Escuta o negócio Carrega E ali pro clube Já não dá E olha Daquele lago ali Tem Campo Vara pra caralho Galera Nesse momento Eu estava falando Que naquela ilha ali Tem um monte de capivaras É isso aí mesmo É isso aí mesmo Eu vou falar bem mais Eu não vou atrapalhar o meio dele A gente achou Tem uns banquinhos E a gente vai deitar nesses banquinhos A gente não trouxe barraca Graçado que tinha esse banquinho Então Estou falando aqui Não vou ter depois de ser um belíssimo De ser um belíssimo Caralho Bolei aqui uns bagulho Vou fazer uma mini fogueira aqui Pra gente acender E conseguir E ter Embaçado Vou tentar uma descida Pra vocês darem uma olhada Pra vocês darem um naipe Vocês darem um naipe Na quarta Pra vocês verem aqui Que o lago Não é nada bom Uma seca lena Quarta Já se do Breno Vamos lá e assiste Tem uma surpresa lá né Eu participação especial Era câmera Mas participei dois vídeos Do vídeo Trabalho muito importante Esse cara aqui fazendo bola Breno Vai tomar uma bolada De rancos ligas Vou deixar o O link aí Tamo indo ali beber água Depois nada Vê o que nós faz Pode crer O blog vai ficando por aqui Espero que você gostasse Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau